Talvez o principal disclosure aqui é que nós estamos numa linha de conhecimento muito teno. Para dizer que atendemos inúmeros pacientes com Covid, com síndrome coronariana aguda, não é verdade. Preparando essa apresentação e essa matéria para hoje, me dei conta que é quase como se a gente pegasse o martelo do Covid e tudo que a gente, ao longo dos anos, ensinou sobre medicina baseada em evidência, de ensaio clínico randomizado.